Você sabe o que é sororidade? Todo mundo conhece fraternidade. Fraternidade é a ideia de solidariedade, mas a palavra origina-se do termo fraterno, ou seja, irmão. E aí sentiu-se a necessidade de pensar numa estrutura textual mais ligada à solidariedade entre as mulheres. A solidariedade de mulher pra mulher. O termo sororidade vem da palavra soror, do inglês que significa irmã. Então sororidade é a solidariedade entre as mulheres. A solidariedade de mulher pra mulher, em questões que são íntimas, intrínsecas a nós, mulheres. Tá vendo? Agora você sabe. Legenda por Sônia Ruberti